Importante essa iniciativa, o gestor ir até o local onde a população é atendida e perceber, né, de perto verificar o que as pessoas estão sentindo na pele. Agora a gente fala de carnaval, porque enquanto as fantasias e carros alegóricos não podem tomar conta da avenida, quem vive do samba na Unidos do Roger guarda a saudade. As histórias da festa que ficaram apenas na memória dos foliões este ano e são tema da segunda reportagem de Everton Correia e Azaf Pacheco na série Carnaval da Saudade. Bairro do Roger. Aqui tem vida, tem cultura, tem saudade. Quem chora essa saudade é a cuica. Nesse ano não tem a Unidos do Roger na Duarte da Silveira. Na sede, instrumentos empilhados, máquinas de costura em silêncio. A pandemia tirou parte do brilho do mês que é tão querido e tão esperado, mas a história segue viva. O primeiro ano do desfile da escola Unidos do Roger foi no ano 2015 e sua fundação no ano 2014, depois de uma viagem de nossa eterna presidente Fernanda Benvenuti, foi ao Rio de Janeiro, junto com mais dois diretores, resolveram fundar a Unidos do Roger. Até hoje, nós somos a maior escola de João Pessoa, nós já somos tricampeão do Carnaval de João Pessoa e temos um vice-campeonato com apenas seis anos de fundação. Por aqui, saudade de estar na avenida, saudade de quem sonhou tudo. A fundadora Fernanda Benvenuti morreu em fevereiro do ano passado. Uma pessoa que deixou muita saudade, uma pessoa que amava o Carnaval. Fernanda amava a cultura. Fernanda é uma das fundadoras da nossa liga, da escola de samba de João Pessoa, nos deixou órfão. Um legado marcado nesse ano por uma pandemia, pela saudade, pela sede mais vazia. É frustrante, é desolador. Se hoje fosse ter Carnaval, aqui hoje no mínimo tinha 15, 20 pessoas trabalhando, infeccionando as fantasias, trabalhando em alegoria. Dia de Carnaval, está tudo perfeito. Para na avenida a gente fazer um belo desfile, mas infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode. O nosso Carnaval hoje é a comunidade, é trabalhar ações sociais. Já tínhamos sim um enredo muito bom, um enredo inclusive rico culturalmente, para se mostrar na avenida do Arta Silveira. Mas a gente entende, nesse momento, é um pensamento unificado da diretoria, que precisamos respeitar as vidas e fazer disso um Carnaval diferente, um Carnaval do sentimento. Mas a história segue sendo escrita, cantada, tocada, só que dessa vez não vai ganhar as ruas. Ia ser um Carnaval fantástico. Nós começamos com a nossa direção, escolhendo o enredo que iríamos ter. O enredo já está pronto, mas infelizmente a gente não pôde desenvolver para esse Carnaval. Mas no próximo, nós vamos começar a trabalhar, para que possamos desfilar e levar mais um título para a nossa escola. É isso aí, no ano que vem, a vontade vai estar dobrada de entrar na avenida. E na reportagem de amanhã, a gente vai contar a história de saudade de alguns dos blocos mais tradicionais das prévias carnavalescas de João Pessoa. Não perca, é a terceira e última reportagem da série Carnaval da Saudade.